Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista especialista das doenças do intestino e neste vídeo de forma muito prática e objetiva eu vou te ensinar a qual ômega 3 comprar, que dose você tem que usar e como não ser enganado nesse mercado de ômega 3 gigantesco que tem no mundo, tanto vendido em redes sociais, como em farmácias, como em televisão e na verdade eu já te digo, a maioria ou a grande maioria não é de boa qualidade e como diz o ditado você está comprando gato por lebre. Um pedido inicial neste vídeo, para começar, vamos bater um recorde de curtidas? É muito importante você curtir o vídeo, que isso aí é importante para o fortalecimento do nosso canal, para nós podermos continuarmos com o nosso trabalho e para o YouTube poder entregar para mais pessoas. Então para não esquecer, dê um like, curta agora, vamos bater um recorde de likes neste vídeo. Vamos lá. Ômega 3, olha uma grande curiosidade para início. O ômega 3 é o suplemento mais vendido no mundo em forma de cápsulas. Olha só que interessante. O ômega 3, para a imensa maioria dos médicos, bioquímicos, biomédicos, não é considerado um remédio. É considerado um suplemento. Qual a minha opinião? Eu também considero ele como um suplemento, mas é um suplemento de extrema importância. Eu já vi pessoas dizendo, ah, ômega 3 é algo do passado, não tem muita importância. Na verdade isso é uma inverdade. Eu utilizo o ômega 3 há muito tempo. Logo eu vou explicar para você por que que esse tipo de assertiva, de afirmação já foi dito por algumas pessoas que têm desconhecimento, porque na verdade usam o ômega 3 de uma péssima qualidade. Na verdade ele é uma gordura. Mas gordura não é ruim para o corpo, doutor Fernando Lemos. Mas é uma gordura poliinsaturada. A gordura poliinsaturada é uma gordura que é boa. É uma gordura que nós precisamos. É uma gordura que toda a nossa estrutura celular necessita para poder ter uma conformação correta e poder manter a sua estrutura. E na verdade é uma gordura essencial. O que quer dizer essencial? O nosso corpo não produz. Nós temos que suplementar esse tipo de gordura que é o ômega 3. Aí que mora o perigo. Primeiro detalhe. Fontes alimentares da dieta de ômega 3. Vamos lá? As mais conhecidas. Salmão, atum, crio e mexilhão. Só que tem um detalhe. Para você poder repor a necessidades diárias, você deveria consumir uma grande quantidade desses, vamos chamar de peixes e frutos do mar, que na verdade é quase impossível. Você pode me dizer, então não vale a pena comer? Sim, vale a pena. É algo extremamente saudável. Só que tem outro detalhe. O ômega 3 de qualidade destes peixes, destes frutos do mar são de alto mar e águas profundas que na verdade a imensa maioria dos restaurantes que vendem esses peixes, esses frutos do mar e mesmo em mercado não são de águas profundas nem de águas frias, de oceanos da profundidade, são criados em cativeiro. Eu conheço aqui no nosso país, no Brasil, como tem em várias partes da América e do mundo todo, cativeiros que produzem atum, que produzem ômega 3, perdão, que produzem salmão. E você pode dizer, mas esses criados em cativeiro não tem ômega 3? Tem. Só que a quantidade é bem pequena. E a absorção é também pequena. Então, na verdade, não é fácil você repor a quantidade diária de ômega 3 com a dieta. Benefícios do ômega 3. Na verdade, tem incontáveis vídeos em rede social falando sobre o ômega 3, sobre benefícios. Eu não vou perder tempo aqui falando sobre isso. Já temos vídeos sobre isso aqui. Mas só dar umas pinceladas. É bom para o cérebro? Indiscutível. Ele tem ação anticoagulante. Previne AVC e esquema. É bom para a memória. É bom para a cognição. Pessoas que estudam, que trabalham, que usam muito a memória, que precisam de concentração. Ômega 3 é importante? Indiscutível. É um dos motivos que eu utilizo. Também é para isso. A maior parte dos estudos do ômega 3 é para os problemas cardiológicos, cardíacos, problemas vasculares. Ele ajuda a diminuir o risco de infarto agudo do miocárdio. Ele fortalece a estrutura da parede das artérias coronárias para facilitar que não dê o entupimento. Ele diminui o triglicerídeos, que é um tipo de gordura que é ruim. Ele aumenta o HDL, que é o colesterol bom. Que na verdade, quanto maior o teu HDL, maior a proteção cardíaca. Uma indicação moderna, mas que já vem utilizando já há alguns anos aqui, é para problemas psiquiátricos, depressão e também esquizofrenia. Muitos estudos, principalmente estudos europeus, relacionando que você que trata depressão ou problemas psiquiátricos, tem que repor ômega 3. E também ele é um potente anti-inflamatório natural. Muitos reumatologistas e até mesmo ortopedistas, para doenças reumatológicas e articulares, já estão repondo ômega 3, até mesmo em altas doses, para ser como se fosse um coadjuvante no tratamento dessas doenças articulares e reumatológicas. E quais as fontes principais para suplementar, de onde que vem o ômega 3? Vamos lá. O mais comum é o óleo de peixe. Eu digo para vocês que 80% a 85% do ômega 3 em cápsulas vendidos no mundo é o óleo de peixe. Por quê? É o mais barato, é o mais fácil de ser extraído, mas também eu digo para vocês, é o mais fácil de ter péssima qualidade. É o mais fácil de ter contaminação de mercúrio, PCBs, que são umas contaminações que acontecem no ômega 3. Não tem óleo de peixe de boa qualidade? Tem, eu vou citar logo mais. Existe outra fonte que é do CRIU, que é um ômega 3 que eu usei por muito tempo. Hoje em dia eu não uso mais, eu gosto, não uso mais, eu vou dizer para vocês depois qual que eu uso. Mas é o ômega 3 que ele é bom, só que ele é caro. E na verdade tem poucos locais e poucas fontes que vende o CRIU. O principal nicho de onde se extraiu o CRIU é da Antártida. E na verdade como ele é o início da cadeia alimentar, a chance de contaminação dele por mercúrio, que é material pesado, é um metal pesado, e PCBs é bem pequeno. Também tem o ômega 3 que é extraído do mexilhão. Ele é um dos maiores que potencializa um efeito anti-inflamatório, como eu falei para vocês, das doenças reumatológicas e articulares. Só que é difícil de tu conseguir o ômega 3 extraído do mexilhão. E também tem o extraído de algas, que muitos veganos gostam de utilizar. É rico em iodo para prevenir problemas tireoideanos. Iodo é bom para muitas coisas atualmente no nosso organismo, para manter a homeostase do organismo. Então também não é um produto muito fácil de você encontrar. Pessoal, vamos lá. O que você tem que observar quando for comprar o ômega 3? Agora vai começar a parte mais prática que eu sei que interessa para você. Primeiro, se tiver escrito no rótulo produto processado, já não compra. O processado, na verdade, é um mecanismo que usam para descontaminar. Só que quando é feito isso, 50% do ômega 3 não é absorvido. Ou seja, você vai estar tomando, ingerindo, achando que está ingerindo a quantidade correta e não está ingerindo. Outra coisa, não pode ser oxidado. Oxidado é quando esse óleo, esse ômega 3 tem um contato muito exposto antes da embalagem com o oxigênio e oxida. E na verdade ele fica estragado. Se você abriu uma caixa do ômega 3 e você sentiu o cheiro, e sentiu um cheiro de peixe podre, que todo mundo sabe aquele cheiro péssimo, de ranço, pode saber que ele foi oxidado. Pode ter um pouquinho de um cheiro de peixe, é óbvio que pode. Nós estamos falando com peixes, com óleo de peixe, mas não pode ter aquele cheiro extremamente forte. E é interessante ter uma certificação internacional. Uma dela chama-se MEG3, MDMato, EDM, GDGato 3. Que na verdade é uma certificação internacional que mostra que o produto não é processado, não é oxidado, tem um controle de qualidade muito rígido e é extraído de peixes que são de alto mar e de águas frias. Muito interessante, né? Qual comprar? Que isso aqui eu sei que muita gente me pergunta, doutor, o senhor não é patrocinado por indústria farmacêutica, mas eu sempre quero saber qual o senhor usa. Como é que pode utilizar? Eu digo para vocês que eu tenho centenas, para não dizer milhares, de perguntas no direct ou no message me perguntando qual a marca que eu utilizo. Pessoal, é o seguinte, na descrição do vídeo, embaixo, muitas pessoas não sabem onde é que fica a descrição do vídeo. A descrição do vídeo, tem o título aqui embaixo, embaixo você vai clicar, tem a descrição do vídeo. Ali eu vou dizer para vocês uns dois ou três ômega 3 de qualidade. Inclusive eu vou passar o link do que eu estou utilizando atualmente. Uma coisa antes que eu esqueça pessoal, nós tivemos a conclusão que quase 50% das pessoas que assistem e gostam dos nossos vídeos, não são inscritos no canal. Isso é um número muito elevado. É um prazer imenso ter você como parte da nossa família Planeta Intestino. Então, por favor, eu te peço, se inscreva no canal, é gratuito. Se inscreva, vai aparecer um sininho, você vai clicar, você vai ser avisado em primeira mão de que nós estamos com publicações atualizadas e você sabe que nós só trazemos aqui algo com comprovação científica. Então, se inscreva agora no canal, compartilha, dê um like, quem não deu, entra, like, ok? Pessoal, é o seguinte, vamos lá, pega o rótulo e você vê o seguinte, vai ter, atrás, DHA e EPA. DHA e EPA. A soma dos dois, o ideal tem que dar 1.200 miligramas por dia para ser a quantidade correta de ômega 3 por dia. 1.200 tá bom? Ótimo. Ah, mas eu quero usar uma dose um pouco maior. 2 gramas, ou 2.400, ou 2.800 gramas, que é 2.800 miligramas, ou 2.000 miligramas, ok? Mas 1.200 miligramas já é a dose ideal de área. Cuida que algumas pessoas compram e pegam o rótulo e dizem assim na frente, 1 grama. A pessoa vai dizer, ah, eu vou tomar 2. Só que cuida que esse 1 grama é o peso, a quantidade que tem em toda a cápsula, todos os componentes da cápsula. O que conta não é o que diz na frente. Vira o rótulo e diz onde diz DHA e EPA e soma os dois. O que eu estou usando atualmente, que eu vou deixar o link aqui, são duas cápsulas que eu tenho que tomar por dia, que somando DHA e o EPA dá 1.400 miligramas por dia. E esse que eu estou usando, o produto, a matéria-prima vem do Canadá, é ultra concentrado e tem a certificação MEG3, é o do link. Eu vou passar o nome de um que é do CRIU e um outro também que é o MEG3, que é de um óleo de peixe, que é de qualidade. A única coisa que esses outros dois que eu vou passar, você tem que consumir em média 4 cápsulas dia para poder ter os 1.200 miligramas ou um pouquinho acima, mas também são de ótima qualidade. O do CRIU acaba tornando-se um pouquinho mais caro, é de ótima qualidade, tomei muito tempo, mas tem que tomar mais quantidade de cápsulas. O que eu estou usando agora são duas cápsulas que fecham 1.400 miligramas de EPA e DHA. Pessoal, compartilha esse vídeo, vamos ajudar muitas pessoas, compartilha com amigos, com familiares e use o ômega 3 de boa qualidade. Eu sugiro, nós precisamos repor essa gordura insaturada que vai te prevenir de muitos problemas cardíacos, neurológicos, psiquiátricos e é bom para memória e bom para cognição. Eu sugiro todo mundo utilizar, mas use de uma boa qualidade. E até um próximo vídeo. E aí E aí E aí